A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que ficou bem visível que fomos uma equipa que trabalhou muito para obter outro resultado. Sabíamos que íamos ter do outro lado uma equipa que não dispensava qualquer tipo de apresentação. Era uma equipa que estava muito bem classificada que veio aqui a jogar e respeitou-nos. E nós fizemos tudo para obter outro resultado. Infelizmente acabamos por até fazer um golo que toda a gente viu na altura que foi legal mas infelizmente há coisas que nós não conseguimos controlar. Eu enquanto treinador tenho que me focar naquilo que consigo controlar. E o que consigo controlar é a qualidade do jogo, os jogadores que ponho em campo e aquilo que trabalho durante a semana. Existem outros fatores que eu não consigo controlar. E a esses fatores eu não me posso agarrar. Portanto, agarro-me ao que posso que é a qualidade, a atitude apresentada e acho que isso nós não defraudamos os adeptos e acho que os adeptos saíram daqui orgulhosos da equipa que têm. De maneira alguma. Aquilo que não nos deita abaixo torna-nos mais fortes. E foi isso que está a acontecer. Sabia bem que este grupo quando acontecesse uma adversidade que ia reagir de uma forma positiva da maneira que foi mais ainda nos uniu e mais ainda nos focaliza naquilo que é o nosso trabalho. E o nosso trabalho e o nosso objetivo é vencer sempre jogo a jogo. Sabemos que também não perdemos um jogo contra uma equipa qualquer e que só prova que esta equipa a jogar com as equipas estão lá em cima e nada fica a ver aos adversários. Como tal, eu disse isto no final da conferência, aquilo que não nos parte também as pessoas que pensam que nos fizeram algum tipo de mazela, algum tipo de avalo, eles estão enganados. Porque nós vamos estar aí e não vamos virar a cara à luta e vamos estar ainda focalizados ainda mais e ainda vamos querer ainda dar uma resposta positiva e partir, por que não, para um ciclo outra vez novamente positivo tal e qual conforme fizemos até agora. Esse vai ser um dos fatores primordiais desse jogo. Nós temos, como todas as semanas, fazemos uma análise da equipa adversária e daquilo que vimos daquele campo. Muito sinceramente, é impossível jogar futebol. Vai ser impossível jogar futebol. Vai ser um jogo de muita determinação, de muita atitude, mas nós também noutras situações já provamos que, se tivermos que arregaçar as mangas, é isso que vamos fazer. E no domingo vai ser mais um jogo assim. Vai ser um jogo de luta, decidido se calhar ao pormenor, tal e qual, e procurar aquela felicidade que até aqui com o Benfica nos faltou em dois, três lances, em que a bola salta, ou que a bola baixa, ou que a bola fica parada no terreno na altura em que vamos finalizar. Pronto, vamos ter que acreditar sempre até à última. E acho que no domingo vai ser um jogo assim. A Oliveira é uma equipa também que está a precisar de pontos. Sabemos que, nesta fase final, as equipas tentam fazer tudo para vencer, de qualquer forma, e vamos ter que o fazer também nós. Vamos ter que ser mais fortes nesse fator. Mais uma vez, também agradecer e provar que esta equipa é grande, este clube é grande, esta cidade é grande e que gosta de futebol. A prova disso é que os últimos jogos em casa têm sido sempre boas assistências. Fora de casa não nos têm deixado ficar nunca mal e têm sido até valorizados pelos adeptos adversários porque dá gosto ter adeptos assim e é assim que nós esperamos em Oliveira que estejam lá a apoiar-nos em grande número, se possível.